OLEI PRO MAR Subiu, hein, Jorge? Subiu? Tão dizendo que tá 15 pés, Terral E olha essa praia que beleza Que sereia maravilhosa É fora da guria, pô! Acorde no domingo, tome o seu café Pega a sua prancha, tome a benção, mãe Reze com o pé E vai pro mar, e vai pro mar Solitário, surfista Mar doce lar, vasto e profundo Mas vasto é o meu coração Que não cabe nesse mundo e precisa transbordar Navegar não é preciso, é preciso surfar Nada parado, tudo em movimento O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo A parede desabando e eu lá dentro Acelera e acelera o batimento Tanto bate até que fura água, mole, pedra dura Cada louco tem a sua loucura Eu viajo por isso, quase sempre sem visto A sereia me chama, eu não resisto Sei que cada feiticeira tem a sua maneira De transformar uma laje de pedra em ouro maciço Parece feitiço, a sereia me chama, eu viajo por isso Solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Pega sua prancha Aperte no domingo Tome seu café Pega sua prancha Diz aí Tome a bênção, mãe Reze com fé E vai pro mar E vai pro mar E vai pro mar Vai Solitário, surfista Solitário, surfista Cheguei na praia Olhei pro mar Entrei no mar Olhei pra onda Entrei na onda Entrei na onda E fiz a onda até a areia Entrei na onda Que corre na minha aldeia A minha onda Não é uma onda qualquer Da minha onda Eu saio de cabeça feita E na areia uma sereia Com pernas de mulher Mais perfeita Do que a onda mais perfeita Adivinhava o meu futuro Com seus óculos escuros Me filmando nas esquerdas e direitas Cheguei na areia Sereia, tô no mar E só de onda Eu me deitei onde ela deita Tubarão Em pele de cordeiro Um ataque de surpresa Predador Virando presa Uma sereia Com pernas de mulher Perfeição Ou perversão Da natureza Solitário Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Demorou Demorou Mas tava bom Ficou melhor Chegou o Jorge Benjó Solitário Surfista Não dá mais sono Muito obrigado Mas por isso tudo Meu amado